A gente começa o JL falando da prisão de três homens suspeitos de sequestrar um funcionário, isso de um supermercado na área central de Brasília. Vamos ao vivo começar com o André Laje, que tem todos os detalhes desse caso. Boa noite, André. Oi, Móbio. Uma boa noite pra você e pra todos que nos acompanham. Pois é, esses três criminosos foram trazidos aqui pra quinta delegacia de polícia. Isso aconteceu por volta do meio-dia em um supermercado que fica ali na 511 Norte. Câmeras de segurança flagraram toda a ação desses três criminosos lá no local. Eles entram nesse estabelecimento, vão diretamente até um atendente e depois pegam esse trabalhador, levam pra dentro de um carro e eles ficaram circulando com essa vítima cerca de duas horas, segundo a polícia militar. Eles estavam extorquindo esse funcionário desse supermercado, pedindo uma quantia em dinheiro. A polícia militar não divulgou qual foi esse valor e também não divulgou em que momento eles conseguiram pegar esses três criminosos. A informação é que essa vítima foi liberada sem nenhum machucado, sem nenhum problema. Ela conseguiu ser liberada e a gente tem a informação que com esses criminosos foi preso um simulacro de arma de fogo, duas facas apreendidas e um veículo apreendido. E agora a 5ª Delegacia de Polícia, onde eu estou, está investigando esse caso. Moble. E a gente vai seguir acompanhando a investigação dos policiais da 5ª DP. Obrigado pelas informações, André Laje. Daqui a pouco a gente volta a conversar de novo.